Música Vem mulher, vem, vem mulher Vai andar de capitiba, ou de santa fé Vem mulher, vem, vem mulher Vai andar de capitiba, ou de santa fé O bonde tá pesado, e nós parte pro baile funk A nossa condição é várias naves no raçante Capitiba nós tá bem, de ronete ou de mil cem O bonde tá pesado, é só nota de cem Quando nós chega pro baile funk, as novinhas já vem comentando A briala que tá passando, os menino que tá forgando E no pescoço da cartier, e no pulso um alt-blind E no pé tá um mizuno, pra parar o baixo Seja o iso, moleque bandido, e os moleque perigo As novinhas quando vê nóis de bandido, show de estilo Sabe que eu lanço pra elas? Vem mulher, vem, vem mulher Vai andar de capitiba, ou de santa fé O bonde tá pesado, e nós parte pro baile funk A nossa condição é várias naves no raçante Capitiba nós tá bem, de ronete ou de mil cem O bonde tá pesado, é só nota de cem Quando nós chega pro baile funk, as novinhas já vem comentando A briala que tá passando, os menino que tá forgando E no pescoço da cartier, e no pulso um alt-blind E no pé tá um mizuno, pra parar o baixo Seja o iso, moleque bandido, e os moleque perigo As novinhas quando vê nóis de bandido, show de estilo Sabe que eu lanço pra elas? Vem mulher, vem, vem mulher Vai andar de capitiba, ou de santa fé Vem mulher, vem, vem mulher Vai andar de capitiba, ou de santa fé Tum, 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 tum